Música Alô amigos do JPTV Esportes, muito boa noite, mais uma segunda-feira, mais um início de semana Estamos aqui trazendo informações do esporte de Montenegro e região e é claro, sempre uma passagem pelo estado, pelo país e pelo mundo E começamos falando pelo mundo, já se definindo praticamente todas as seleções que estarão aqui no Brasil em 2014 Participando de mais uma edição da Copa do Mundo São várias cidades, vários estados que estarão recebendo seleções dos cinco continentes que estarão participando Que através das suas respectivas eminatórias estarão no Brasil O Brasil sendo como o país sede e a Espanha como atual campeã Não tiveram a necessidade de passar pelo crivo de uma busca para chegar ao Brasil Já aqui da América do Sul, temos aí seleções importantes como a própria Argentina e outras E aliás o Uruguai não podia ficar de fora O Uruguai que está disputando uma repescagem contra a Nova Zelândia E que acabou vencendo por 5 a 0 no primeiro jogo na casa do adversário E agora no estado centenário vai confirmar a sua participação O Uruguai que é o atual campeão das Américas Da América do Sul Também vamos falar de campeonato brasileiro O Grêmio Internacional acorda bamba ou melhor, a gangorra sempre acontece com a dupla Grenal E olha, faz algum tempo que essa gangorra pende mais para o lado do time do Grêmio para o Internacional A grande diferença este ano que se pensou que seria diferente na realidade Com o Inter tendo um plantel mais esnobado do que o próprio Grêmio Estaria à frente do Grêmio, você é brigando inclusive com o título Na metade do campeonato da competição, no intervalo do primeiro e do segundo turno Comentaristas esportivos já colocavam que o Cruzeiro, o Atlético Paranense Eram equipes que iriam incomodar e chegar à frente de muitos grandes Grandes entre aspas, não para o Cruzeiro, mas para o Atlético Paranense E que todos deveriam prestar atenção no Internacional Prestar atenção no Internacional amargando uma 11ª colocação na tabela de classificação E é claro, buscando agora pontinhos por pontinhos os três próximos jogos Para não cair para a 2ª divisão O Juventude de Broxia acabou ficando de fora da Copa Polar de Futebol Varziano A equipe que representou o município de Broxia jogou na tarde deste último domingo Contra a equipe da Associação Portão, que são os atuais vice-campeões Conquissaram o título na primeira edição da competição E Broxia que saiu na frente do placar, mas acabou cedendo o empate e a derrota por 3x1 A equipe está fora, não chega à próxima fase da competição Muito bem, nós vamos ao intervalo Na sequência tem o compacto do jogo entre Oh My God e Elite Última rodada da fase classificatória no Grêmio Gaúcho Ocorrido no último sábado E na sequência eu volto com mais esporte Falando como vai ficar os confrontos do Clube Grêmio Gaúcho E também a rodada que ocorre no sábado e domingo no Cantegril Clube de Montenegro Mas é lá e cá, eu já volto com mais informações Associação Português